Arthur Felipe, o estourado dos peridões Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar, puxe uma moda Que hoje eu vou me triagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Já se acessa aqui pra mesa Alô, dono do bar, puxe uma moda Que hoje eu vou me triagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Já se acessa aqui pra mesa É mais de uma semana que eu tô te ligando E você não atende Eu te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar, puxe uma moda Que hoje eu vou me triagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Já se acessa aqui pra mesa Alô, dono do bar, puxe uma moda Que hoje eu vou me triagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Já se acessa aqui pra mesa Arthur Felipe O Estourado dos Paredões Eu tô de Rai Luz SW4 Raparigueirinho Sou o rei dos contatos Eu tô de Rai Luz SW4 Raparigueirinho Sou o rei dos contatos Eu rodo o Aro 22 Que as novinha fica louca Ao som do meu paredão Desce com o dedo na boca Hoje a noite eu vou sair Com a Sofia Valência Eu vou chegar causando E a Sofia Raiz A Valesca Raiz Eu rai descendo, vai É pro banco de trás E a Sofia Raiz Vai descendo, vai Entra na SW4 Peta do papai E a Sofia Raiz A Valesca Raiz Raiz descendo, vai É pro banco de trás E a Sofia Raiz Vai descendo, vai Entra na SW4 Peta do papai Eu tô de Rai Luz SW4 Raparigueirinho Sou o rei dos contatos Eu tô de Rai Luz SW4 Raparigueirinho Sou o rei dos contatos Eu rodo o Aro 22 Que as novinha fica louca Ao som do meu paredão Desce com o dedo na boca Hoje a noite eu vou sair Com a Sofia Valência Eu vou chegar causando Na SW4 E a Sofia Raiz A Valesca Raiz Vai descendo, vai É pro banco de trás E a Sofia Raiz Vai descendo, vai Entra na SW4 Peta do papai E a Sofia Raiz A Valesca vai Vai descendo, vai É pro banco de trás E a Sofia Raiz A Valesca vai Entra na SW4 Peta do papai Vamos ensinar a igreja Pra as novinha analfabeta Vamos ensinar em inglês Pra as novinha analfabeta Vamos ensinar em inglês Pra as novinha analfabeta É open, é tcheca É open, é tcheca É open, é tcheca É ópera, é tcheca, é ópera, é tcheca Se tu não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Se tu não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Love you, chugu, senta no peru, I love you, chugu Vai senta no peru, I love you, chugu Vai senta no peru, I love you, chugu Senta no peru Arthur Felipe, o estourado dos paredões Se tu não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Se tu não aprendeu, eu vou ensinar pra tu I love you, Jugu Senta no peru, 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 I love you, Jugu Do parceiro Pedro Cedeira, a Cate está com nós Anderson do Paranão, tamo junto Parceiro Ronaldo, Pedro, atrevi Falou transformação pro parceiro Zéquinho Arthur Felipe, o estourado dos peridões O quinto na plaqueira, tamo junto E aí pai, para, cê não tá vendo Que movimento é esse que essa mina tá fazendo E aí pai, para, cê não tá vendo Que movimento é esse que essa mina tá fazendo É a brinde fechando e o bumbum balançando Tá brinde fechando e o bumbum balançando Abrinde fechando e o bumbum balançando Abrinde fechando e o bumbum balançando É a brinde fechando e o bumbum balançando O parceiro Pedro Cedeira, a Cate está com nós O parceiro Ocho do Paredão Equipe Prima de Jardim, tamo junto E aí pai, para, cê não tá vendo Vai baladrar, eita louca, tô brincando com o bumbum balançando Vai baladrar, eita louca, tô brincando com o bumbum balançando Eita louca, tô brincando com o bumbum balançando Arthur Felipe, o estourado dos paredões Deu a grana, o bumbum balançando E 여la, você sei o cara tá no chão Desce a bola, vou ch都ão e o canal bölhando Pega um jeito, se eu pensar em pazando Tira, tá, tá, tá Desce a bola, vou ch都ão e te racecolhando Pega um jeito, se eu pensar em pazando Tá, vai Não vou mais parar Você vai aguentar Não vou mais parar Vai malandra Eita louca, tô brincando com o bumbum Vai malandra, eita louca, tô brincando com o bumbum Vai malandra, eita louca, tô brincando com o bumbum Vai malandra, eita louca, tô brincando com o bumbum Vai malandra, eita louca, tô brincando com o bumbum Vai malandra, eita louca, tô brincando com o bumbum Tá pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção Você vai aguentar, se eu só olhar, descer que o cara tem no chão Desce o rebolo gostoso aqui na velha, pega um jeito, se eu pensar arrasando, não chega Tá, 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 desce o rebolo gostoso aqui na velha, pega um jeito, se eu pensar arrasando Tá, tá, vai Não vou mais parar, você vai aguentar Não vou mais parar Vai malandra, eita louca, tô brincando com o bumbum Vai malandra, eita louca, tô brincando com o bumbum Vai malandra, que tá louca, tu brincando com o bumbum Vai malandra, que tá louca, tu brincando com o bumbum Arthur Felipe, o estourado dos paredões E entre ser só seu amigo, não sou nada, eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra cá E ficar perto assim na sua boca e não poder beijar lá E se um dia você me chamar, pra conversar debaixo de uma árvore E pensar que se apaixonou por alguém É nesse dia aí, justamente esse dia Que eu não quero que aconteça, então só me dá de despecer Arthur Felipe, o estourado dos paredões E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi E meu peito gritando, te amo, te amo Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi E meu peito tá gritando, te amo Se entre ser só seu amigo, não sou nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra cá E ficar perto assim na sua boca e não poder beijar lá E se um dia você me chamar, pra conversar debaixo de uma árvore E pensar que se apaixonou por alguém E é nesse dia aí, justamente esse dia Que eu não quero que aconteça, então só me dá de despecer E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi E meu peito gritando, te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi E meu peito gritando, te amo, te amo Te amo Peraí, será que eu tô ouvindo? Oi, oi? De quem sequer deixou eu falar nada A tua porta é forte na minha cara Mas não foi você que falou que era eterno Em uma semana já falava em um prédio Achou terminar comigo, quero remédio Curtiu a liberdade de um fim de semana Pensando que ia me esquecer Mas só ouvia Cadê? 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 Cadê Foi mal, foi mal Foi mal, foi mal, foi mal Foi mal, foi mal Foi mal, foi mal, foi mal Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que existe em bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa no passado Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Eu te falei pra tu não se envolver Eu te falei pra tu não se apegar Eu te falei que eu era aventureiro Que namorar é bom, mas só pede, mas solteiro Eu te falei pra tu não se envolver Eu te falei pra tu não se apegar Eu te falei que eu era aventureiro Que namorar é bom, mas só pede, mas solteiro Com um copo de um remember na mão, alto controle do meu paridão Eu chamo os rabo de sair pra dar o rolê pra ir por aí Os médios já tão enxalando, os lados já estão batendo Novinho no amor é bom, só que você vê, você tá sabendo Os médios já tão enxalando, os lados já estão batendo Novinho no amor é bom Eu te falei pra tu não se envolver Eu te falei, pra tu não se apegar Eu te falei, eu era aventureiro Que namorar é bom, mas só pede pra solteiro Eu te falei, pra tu não se envolver Eu te falei, pra tu não se apegar Eu te falei, eu era aventureiro Que namorar é bom, mas só pede pra solteiro O parceiro preto e seus joias tá com nós, junto O parceiro Zé Quim do Salão Transformação Um copo de uísque na mão, nosso cobre com um paredão Namastado aí, pra dar um rolê pra riar por aí Os médios já puxalando, os graus já estão batendo Novinha namora é bom, só que você vê, meu fraco tá vendo Os médios já puxalando, os graus já estão batendo Novinha namora é bom Eu te falei, pra tu não se envolver Eu te falei, pra tu não se apegar Eu te falei, eu era aventureiro Que namorar é bom, mas só pede pra solteiro Eu te falei, pra tu não se envolver Eu te falei, pra tu não se apegar Eu te falei, eu era aventureiro Que namorar é bom, mas só pede pra solteiro Equipe pra nós entende, já viva com nós Equipe Lima Equipe Lapaqueira Que namorar é bom, mas só pede pra solteiro Que namorar é bom, mas só pede pra solteiro Que namorar é bom, mas só pede pra solteiro E quando se sentir sozinha E quando se sentir sozinha, vai lembrar que eu existo Eu estarei aqui na minha, vai lembrar do teu sorriso O teu beijo é mais doce do que mel Sem você eu sou mais fraco que o papel O teu cheiro que me faz enlouquecer E nem eu sei como eu fui me apaixonar por você E quem falou que não amava se apaixonou Logo eu que romântico nem sou Tentei até me apegar a outra alguém Mas só agora vi o quanto você me faz bem Tentei até te esquecer Mas tudo só me faz lembrar você Estou falando com a voz do coração Estou preso na das mais fortes prisão Que se chama amor e solidão Que se chama amor e solidão Que se chama amor e solidão E que se chama amor e solidão Faça um suquinho pra você papai Arthur Pulipe, o explorado dos paredões E quando se sentir sozinha, vai lembrar que eu existo Eu estarei aqui na minha, vai lembrar do teu sorriso O teu beijo é mais doce do que mel Sem você eu sou mais fraco que o papel O teu cheiro que me faz enlouquecer E nem eu sei como eu fui me apaixonar por você E quem falou que não amava se apaixonou Algo eu que romântico nem sou mais doce Tentei até me apegar a outra alguém Mas só agora vi o quanto você me faz bem Tentei até te esquecer Mas tudo só me faz lembrar você Estou falando com a voz do coração Estou preso em uma das mais fortes prisão Que se chama amor e solidão Que se chama amor e solidão Que se chama amor e solidão E que se chama amor e solidão O parceiro sai da sua rapa Aquele abraço Meu treinador forte, tamo junto Meu parceiro na aula, pros Malvina, tá com nós Eu sou o papá O parceiro bolo do frango Jânio do frango, aquele abraço Seu parceiro jânio do frango, tamo junto Seu parceiro sai da sua rapa, tá com nós O parceiro Zequinha E ela chama ele de amor, amor, amor E quando ele sai, é bom, é bom Arthur Felipe, o estourado dos paredões E esse cara não percebe, só ele não vê Ou já tá sabendo, mas não quer dizer E ele leva chique, todo mundo sabe E ela só vive com outro na hidromassagem E ele leva chique, todo mundo sabe E ela só vive com outro na hidromassagem E ela chama ele de amor, amor, amor E quando ele sai, é bom É bom, é bom, é bom, é bom É bom, é ponta nele, é ponta nele Faz um sinalzinho aí na cabeça dele, vai É ponta nele, é ponta nele Faz um sinalzinho aí na cabeça dele, é ponta nele É ponta nele, é ponta nele, faz um sinalzinho aí na cabeça dele, vai Diferente, não estranho E esse cara não percebe, só ele não vê Ou já tá sabendo, mas não quer dizer E ele leva chique, todo mundo sabe E ela só vive com outro na hidromassagem E ele leva chique, todo mundo sabe E ela só vive com outro na hidromassagem E ela chama ele de amor, amor, amor E quando ele sai, é bom, é bom E ela chama ele de amor, amor, amor E quando ele sai, é bom, é bom É ponta nele, é ponta nele Faz um sinalzinho aí na cabeça dele, vai É ponta nele, é ponta nele Faz um sinalzinho aí na cabeça dele, vai Meu parceiro tá lendo divulgações, tá com nós Meu parceiro Ronaldo do Fiat tá perdido Toca aí no som Joga pra cima, menina, aqui é a juventude, corveira, papai Ah, o Felipe, o estourado dos paredões Um abraço especial, meu parceiro mestreã Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio E a mulherada grita, chegou vaqueiro rei No meu cavalo alazão, ele já me mutei Eu já perdi as contas dos touros que eu derrubei Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio E a mulherada grita, chegou vaqueiro rei No meu cavalo alazão, ele já me mutei Eu já perdi as contas dos touros que eu derrubei Ei, ei, eu sou vaqueiro rei Ei, ei, chegou vaqueiro rei Ei, ei, eu sou vaqueiro rei Ei, ei, eu sou vaqueiro rei Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio E a mulherada grita, chegou vaqueiro rei No meu cavalo alazão, ele já me mutei Eu já perdi as contas dos touros que eu derrubei Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio E a mulherada grita, chegou vaqueiro rei Do meu cavalo alazão, ele já me mutei Eu já perdi as contas dos touros que eu derrubei Ei, ei, eu sou vaqueiro rei Ei, ei, chegou vaqueiro rei Ei, ei, eu sou vaqueiro rei Ei, ei, chegou vaqueiro rei Equipe na traqueira de Amacaru, tamo junto Pedro, CD de Aracati, tá com nó Lá pra cima, papai Diferente, não, estranho Aracati, o Felipe, o estourado dos peridões Equipe só nós entendo Eu passei por esse negócio Equipe jubilhão do razão Vem de semana, todo mundo cai na paz Chamo os parceiros pra tomar cachaça Piscina tá limpa, paredão tá ligado Vinte quilos de carro pra nós fazer churrasco Fim de semana, todo mundo cai na paz Chamo os parceiros pra tomar cachaça Piscina tá limpa, paredão tá ligado Vinte quilos de carro pra nós fazer churrasco As meninas tão chegando, hoje é parra na piscina Ai, meu Deus, que coisa louca Tá todo mundo no clima As meninas tão chegando, hoje é parra na piscina Ai, meu Deus, que coisa louca E ele leva o whisky, tu compras o gelo Eu vou buscar as negas e tá feito dismanteiro E ele leva o whisky, tu compras o gelo Eu vou buscar as negas e tá feito dismanteiro Olha aqui, ele leva o whisky, tu compras o gelo Eu vou buscar as negras e tá feito de irmã dele Ele leva o risco, tu compraza o jeito Eu vou buscar as negras e tá feito de irmã dele Final do link MP3 Pedro C. Desenhará Caxi, tá com nó Ueldo Gasson Fim de semana, todo mundo cai na paz Chamos parceiros pra tomar cachaça Piscina pra limpar, paredão pra ligado Vinte quilos de carne pra nós fazer churrasco Fim de semana, todo mundo cai na paz Chamos parceiros pra tomar cachaça Piscina pra limpar, paredão pra ligado Vinte quilos de carne pra nós fazer churrasco As meninas tão chegando, hoje é farra na piscina Ai meu Deus, que coisa louca, tá todo mundo no clima As meninas tão chegando, hoje é farra na piscina Ai meu Deus, que coisa louca Ele compra o risco e tu compraza o jeito Eu vou buscar as negras e tá feito de irmã dele E ele compra o risco e tu compras o gelo Eu vou buscar as negras e tá feito de irmã dele Olha aqui, ele compra o risco e tu compras o gelo Eu vou buscar as negras E ele compra o risco e tu compras o gelo Eu vou buscar as negras e tá feito de irmã dele O parceiro Ronaldo Fio da Treviso tá com o nome O parceiro João do Paredão Mitra, tá junto O parceiro Ronaldo Fio da Treviso tá com o nome O parceiro João do Paredão Mitra, tá junto Arthur Felipe, o Estourado dos Paredões Assim se o tempo passar, tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo a falta que me faz você E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Me odeie Você de lá e eu de casa Olhando o mesmo céu E distância cruel Assim se o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração só quer te ver de novo E a outra só pensa em você E não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo a falta que me faz você E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de um amor igual ao seu Então vai! Olha que avisa pra menina que eu acabei de chegar Tô aqui no camarão de ouvir o som do batidão Arthur Felipe O historiador dos perigões Tô me chamando de pouquinho de açúcar Olha que avisa mulherada que eu acabei de chegar Tô aqui no camarão de ouvir o som do batidão Tô com a polícia e beijazina Fica maluca Tô me chamando de pouquinho de açúcar Agora eu sou, eu sou Pouquinha de açúcar Vou beijar na boca dessa mina que tá louca Traz o risco e onde tá É pra nós comemorar Pouquinha de açúcar que acabou de chegar Agora eu sou, eu sou, eu sou Pouquinha de açúcar Vou beijar na boca dessa mina que tá louca Traz o risco e onde tá É pra nós comemorar Pouquinha de açúcar que acabou de chegar Olha que avisa mulherada que eu acabei de chegar Tô aqui no camarão de ouvir o som do batidão Com copo de cerveja e as mina ficam maluca Tô me chamando de pouquinho de açúcar Olha que avisa mulherada que eu acabei de chegar Tô aqui no camarão de ouvir o som do batidão Com copo de cerveja e as mina ficam maluca Tô me chamando de pouquinho de açúcar Agora eu sou, eu sou, eu sou Pouquinha de açúcar Vou beijar na boca dessa mina que tá louca Traz o risco e onde tá É pra nós comemorar Pouquinha de açúcar que acabou de chegar Agora eu sou, eu sou, eu sou Pouquinha de açúcar Vou beijar na boca dessa mina que tá louca Traz o risco e onde tá É pra nós comemorar Pouquinha do paredão que acabou de chegar É parceiro Pedro Cedece de Aracatim Tá com nós Arthur Felipe, o explorado dos paredões E a pior coisa do mundo é tu deixar ser solteiro E viver com a mulher E digo o dia inteiro Você sai do portão, ela pergunta onde cê vai Se sai pra tomar um, ela diz lá, não volte mais E a pior coisa do mundo é tu deixar ser solteiro E viver com a mulher E digo o dia inteiro Você sai do portão, ela pergunta onde cê vai Se sai pra tomar um, ela diz lá, não volte mais Mas hoje vai ser diferente Se ela brigar, eu bebo de novo Só volto na sexta, segunda, quem sabe Tô aqui no barzinho com a nega do lado Mas hoje vai ser diferente Se ela brigar, eu bebo de novo Só volto na sexta, segunda, quem sabe Tô aqui no barzinho com a nega do lado E a pior coisa do mundo é tu deixar ser solteiro E viver com a mulher, eu bebo o dia inteiro Você sai do portão, ela pergunta onde cê vai Se sai pra tomar um, ela nem vai, não volte mais E a pior coisa do mundo é tu deixar ser solteiro E viver com a mulher, eu bebo o dia inteiro Você sai do portão, ela pergunta onde cê vai Se sai pra tomar um, ela nem vai Mas hoje vai ser diferente, se ela brigar Eu bebo de novo, só volto na sexta, segunda que eu sato Tô aqui no barzinho com a nega do ar Mas hoje vai ser diferente, se ela brigar Eu bebo de novo, só volto na sexta, segunda que eu sato Tô aqui no barzinho com a nega do ar O som dos baridões, o homem é bom, o homem é espetacular Artur Felipe, o explorado dos perigões E eu morava no interior, era um cara pobre disposto, trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre coitado E tudo que eu tinha era só um quadrado Cansado de sofrer e de ser humilhado Rotei o paredão pra tocar no meu quadrado E o pobre coitado do interior, agora ganhou a fama Rapariguero e pegador Oi, arregaço o som, bota ele pra adorar Ao som do meu, vou quadrado, as galvinhas vão dançar Oi, arregaço o som, oi que não tem problema não Pode marcar a barra que eu leve meu paredão Oi, arregaço o som, bota ele pra adorar Ao som do meu, vou quadrado, as galvinhas vão dançar Oi, arregaço o som, oi que não tem problema não Pode marcar a festa que eu leve meu paredão O parceiro junto do 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 paredão E eu morava no interior Era um cara pobre disposto, trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre coitado E tudo que eu tinha era só um quadrado Cansado de sofrer e de ser humilhado Botei o paredão pra tocar no paredão E o pobre coitado do interior Agora ganhou a fama A parede que ele pegou Oi, arregaço o som, bota ele pra adorar Ao som do meu, vou quadrado, as galvinhas vão dançar Oi, arregaço o som, oi que não tem problema não Oi, arregaço o som, bota ele pra adorar Ao som do meu, vou quadrado, as galvinhas vão dançar Oi, arregaço o som E não tem problema não Pode marcar a festa que eu levo Meu paredão E aqui só nós de tempo de jardim Queria pra lá O EZC desde milagre Só da vida Grande divulgação E aí E aí E aí E aí E aí E aí